oi galera hoje eu trouxe um vídeo especial sabe de que de efeitos especiais aqui no meu tablet eu baixei um aplicativo de efeitos especiais e eu vou mostrar pra vocês alguns desses efeitos que estão aqui em baixo mas só que vocês não da pra ver ai tá só que dá pra ver eu vou mostrar um efeito pra vocês que tem luzes em cima olha só como é legal gente olha o luzes tá vendo agora eu vou mostrar outro oi a câmera que tava usando o tablet olha esse né fica vermelho e olha esse esse é feio olha esse fica verde olha o outro fica laranja fica com cores agora o outro o outro é um pouco misturado um verde com um amarelo pra representar o Brasil cores do Brasil olha esse como é eu vou mostrar outro eu vou mostrar outro uai olha só como fica olha só como fica uai coxa uai 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 Ah, 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 ah Espera aí Uou, olha isso Parece que eu estou dentro de uma arco-íra Espera Olha só agora Olha Agora uma imagem bem antiga Aparecem aquelas imagens, gente De televisão, aquelas Vou ver uma aqui Cartoon Aquela do desenho da Cartoon Network Parece que é um olho jogado Não gostei muito desse Ficou horrível esse, galera Espera aí, deixa eu ver Ah Tem alguns que estão bloqueados Caramba Inchados Esse era tão bom Caraca Mas está bloqueado Olha esse Outros são desenhos ao redor Olha Eles mudam Olha Aqui são um monte de estrelas Olha Será que tem mais? Estão procurando Estão procurando Esse, ó Aqui tem duas ao mesmo tempo Dois ao mesmo tempo Oi, quem é você? Você está me imitando Você é apenas um clone Você é apenas um clone E apenas um efeito especial Que está dando errado Porque você está me imitando Parece que é um espelho, galera Mas não é Não é espelho Não é Ai, peraí Mas agora eu vou fazer mágica Para que esse daqui Eu suma Ué, ele não sumiu Olha como fica Se eu coloco a minha cabeça no meio Agora vai Então esses são os efeitos especiais Do aplicativo Não, do aplicativo É esse daqui, ó Esse daqui, ó Puxa Cobre minha mão Caramba Olha esse daqui, ó Que está aqui, ó Pera Deixa eu me importar Aí É esse daqui, ó Muito obrigado Pela sua visualização E até o próximo vídeo De mais efeitos especiais Que eu vou fazer Tchau